Dando bombe, dando bombe, dando bombe Dando bombe, dando bombe Ah, tava os dois aqui já, velho Esse que eu quero, depois de fim Tá na direita lá também Devogou em finalizar em vez de pegar o que na última Eu pensei que ele não tava aqui não, não queria que ele tivesse caído E aí, tudo bem? Ó, esse vídeo faz parte da minha MD10 no Rainbow Six Seed Se você quiser ver tudo, eu vou deixar uma playlist aqui no vídeo, na descrição Pra que você possa ver em que ranking vamos cair Tem alguma sugestão? Manda aí nos comentários E mais um avisa que todo dia, a partir das 11 horas da manhã Eu tô ao vivo na twitch.tv barra patife O link tá aí também na descrição E a essa hora eu devo estar ao vivo Então cola lá, porque eu tô jogando com pessoas do chat O pessoal tá fechando squad comigo pra jogar as rankings Tá sendo bem legal Então, links no topo da descrição, playlist e twitch.tv barra patife Onde eu tô ao vivo todos os dias, a partir das 11 da manhã Agora fica com o vídeo que tá irado Ih, matei o meu Ih, ó o hacker O hacker, ó quem falou aí que tem a foto parecida com o hacker oposto de nós Só que o hacker não atualizou, hein? Protege as bombas Os hacker ainda não atualizou não Tá, hoje é um dia de ouro que você vai trombar muito hacker ou nenhum Moleco novo pegaram o bomba de baixo, guys Vamos mesmo deitar eles Ai, fiz cagada, guys Ai, beleza Quebrou um drone de choque Boa Mas ele já viu a minha câmera Caramba, tá ok Dez segundos Parede reforçada Cinco e contando Não tem biriba? É, eu gastei minhas biriba, mano Eu abri errado Jesus Foda a sua biriba, isso Foda a sua biriba, isso Matos, caiu no pixel de bala, hein, mano Ah, deixa eu ver se eu pôr como ficou Eu gostava do pixel, eu gostava do pixel Mas, né, chorou, parou, chorou, parou É a regra Regra, regra do Brasil, os conversos Ô, chat, áudio, tá bom? Dois comigo aqui Nossa Nossa Olha a câmera do lobo aqui Alguém, por favor Pede pro FP3 aí que ele tá mortinho Olha a câmera do lobo, por favor, por favor Quebrou a câmera do lobo, por favor Dinelão, dinelão, dinelão Umba localizada pelos inimigos, proteja Meada animal Não sei se tá meada, não, eu acertei na perna Deitei Deitei outro Ó, janelão, janelão, janelão Mais um switch Boa Ah, né, que isso, mano Ó É isso aí Ah, eu tinha deitado, né Eu deitei, eu deitei A Q-Kan mais bugada do que nunca, velho Arrumamos a Q-Kan Colocamos a Q-Kan Terminado de fuder a Q-Kan Ah, dando bislose Agora a Q-Kan no final apareceu e o Chris se olhando Colocamos uma Q-Kan mais otimizada Aí ficou eu e o Felipe Quando eu não puxar com a Q-Kan Ah, muito bosta É isso aí, irmão Os caras conseguem, né, mano É uma atualização pior que a outra, velho Meu Deus O Mickey do Brinitao Evil Eu sei, você acha? Mas ele tá no jogo, tadinho Ele não tá nem aqui com a gente É foda Aguenta aí, aguenta aí Que as caldas estão boas As caldas estão boas Oh, vou colocar uma curinha aqui, hein O maluco voltou e caiu de novo Pra fazer avançado Não tem escudo Não tem escudo Ele tirou o escudo do Milt? O Milt não tem escudo? Ah, não, é o Smolg que tem escudo Onde vocês querem estação de cura, guys? Onde vocês querem? Vamos botar um na salinha da mira Que a gente recua pra lá Nossa, que susto que eu tomei, mano Passei pelo babilo, o babilo que me deu vida Tomou uma curinha e foi enxata Mas eu tô com 100 de vida de Yager Não era pra eu estar com 110? Não, mudou isso O bagulho mal da hora Os caras tiraram Mas tiraram só visualmente Ou tiraram o boost de vida? Então, acho que é visualmente Quer dizer, deveria ser visualmente Ainda tem Em teoria tem Vamos ver, né Tem azul já Avançado Ah, tô de birida Tem aqui no freezer já Quem tá de Kaid Eu tô de Kaid Ah, não Eu achei que era o ícone do Kaid Mas é o ícone do O ícone do Kaid Tem dois ali Da principal E tem flores em Pega no ralinho aí, Hurt Não, tem mil de kick Não passa no ralinho Mose, tem cura na base Volta depois Tem cara aqui no azul Lazy, tem cura na base Acho que a play é toda por trás, mano Pode não dar aqui, então Tem cara meada aí Ah, cobrante lá já Nossa Ai, caralho Passou, passou, passou Passou, vocês querem daí Dando bomb, dando bomb, dando bomb Ah, tava os dois aqui já Vem esse que eu Depois de fim Tá na direita lá também Hum, hum Devocou ele finalizar Em vez de pegar o que tá Eu pensei que ele não tava aqui não Não queria que ele tivesse caldo É timing Está sem jeito de cura ajudou Ou foi foda-se Foi foda-se, né Ajudou, mano Fiquei com 130 lá Que tomei uma bala na cabeça É porque morreu todo mundo avançado Eu vou tentar deixar elas Mais avançadas também Deixa um atrás do pilão Na salinha da mina E o outro Serecid Outro enfiando o tom Ficou alguma coisa na mão Lavei, lavei Lavei vocês Terem que ter um papo de ancial aí Mantenha a área e as bombas protegidas Vem, vem Pior que agora não tem Jäger Pra fazer a defesa avançada Parei de preparada É, reforçar a bunda, hein Bom, o pior é que o buraco de bala Era uma física mó da hora, né Agora sem um buraco de bala Parece que o jogo é mal feito É Era uma mecânica que faz o jogo Parecer mó profissa Não, reforçaram aqui Era para abrir um pixel Vai cair Já tem azul Agora que eles vão ver com o drone do Moz Tem cura pilar, hein, guys Do Flores Qualquer coisa recua e bota o reforço aqui, Andrés Sim, senhor Tem Kali Caralho, eles estão sofrendo conexão do outro lado Só, velho Peguei um drone O Flores só tem mais um drone Caralho, ele está Caralho, ele está Caralho, ele está Boa Caralho, ele está Outro maluco aqui Pai azul Pinei Pinei nele Ó, está passando aí Dei no azul, Ian Eu pinei nele Corredor aqui Nós do Akali Nós do Akali Atrás do barril Também, também da Akali Não da Akali Não da Akali Não, não da Akali Eu devia o Flores, eu acho Ela está lá atrás do barril Preparei um ninho Nossa, barulho do caralho Isso aí, mano É o 9 smoke Pega a vida aqui, Andrés, se quiser Ai, gente, não estou acostumado com essa tecnologia Tem mais o Doc para te dar a vida, hein, se quiser Caiu mais um, mano É mesmo É, só Akali Está no azul Está tirando rápido agora Logo, vai ficar lá para sempre Deixa ele lá Eu não vou dar a cara Para ele Está lá na azul Está lá na azul Aba, JV Deixa ele lá Não vou dar a cara, não Bum Tem pixel na... Isso Recarregar Só mais 15 segundos Vai tirar a cara O tempo encerra em 10 segundos Mano, o cara ainda está lá Mas está lá atrás do barril, hein Estou lá atrás Ah, eu travei Só no sorrisinho maroto Os caras... Eu gosto que os caras ficam fazendo meme E não me avisa, velho Falou, Patife, a câmera travou Fui concentrado, Patife, mano É, pô, tem que levar a sério o jogo, caralho Querem alguma coisa aí? Pô, acho que não Estou de hard break E não me falou? Eu entendi Querem maconha aí? Querem alguma coisa aí? Querem alguma coisa aí? Caralho Parou de pensar nas suas coisas É, mano, caralho Calma aí, mano Sabonou de coxinha Acabou de passar o horário de almoço aqui, porra Tá maluco? É embaixo? É Ai, perdi meu drone pro Mozzy Seu drone achou uma bomba Tem Legion também É, Mozzy e Vigil Pô, dá maior friozinho na barriga fugir de drone, né, mano Mano, como os caras estão com a... Você ouve espaço do caralho vindo atrás de você, mano A gente vai ter ido ruchado, hein, mano Vá até a localização da bomba e desative-a Deixa o Mozzy no pilar, hein, guys A esquerda não tá reforçada, hein, mano Do azul, hein Ah, mano O Vigil tá aqui na torre menor, véi Meu Deus Pode estar retacionado no Freezer, hein Ah, ele me matou ainda Tá com cinco dega-pena corredor aí O Vigil tava fora aí, ô, Zofia Travei na porta Vou abrir porta ali Deixa eu ver se tem calma Cuidei esse cara da torre Corredor é contigo, Zofia O Vigil tá contigo aí, Zofia O Vigil, o sinal dele tá por aí Pode estar aí em cima Nossa O Vigil tá meado O Vigil tá meado O Vigil tá meado Tá me encoxinho Tá dentro Vai ter o estado principal O Vigil tá pela principal Desativador pronto e ativado Muita calma Freezer Tem alguém dando a volta Ah, é, ligação Ligação entrou Tá com cinco de vida Entregamos, entregamos, time O desativador foi desabilitado Missão fracassada Só caga na cama Me defusou, mané Eu dei mole também Eu devia ter marcado aquela ligação ali Eu queria entrar rápido Essa linha da mira Eu ia pegar esse carro Eu tô assinando o toro Vamos esperar um pouquinho Acho Quê, patifão Para pela torre hard Quê, bebê Muito obrigado aí pelos dois meses Dez conto É muito nice Espero franquias, hein, meu querido Só vamo Dez conto, mané Dez? Bora Dez conto Dez conto Dez conto Dez conto Dez conto Dez conto Tava assim no TTS também Inserção em cinco segundos Com mais caras inelão, hein, guys Sua missão é localizar... Tem alguém chegando na torre agora, mano Pelo verde lá Com o drone aqui no segundo andar da torre Não tem ninguém O subiu agora Subiu agora É uma melouse Desceu, eu acho Faz rapel e vai Ah, vai do terceiro andar lá, o hard Como de costume Quebrou janela, quebrou porta aí Eu quebrei, eu quebrei Vai do terceiro andar aí, hard Tô chegando aí agora Repondo carregadores Fora aí Oh, tá aí na câmera Tá aqui na escada, mano Me marcando Embaixo é você, Felipe Marca a escada em ar Escada abaixo aqui, ó, tá lá no pilar Lá no pilar Bota a clear Pronta pra lança Ai O Amai, tomei do Amai Metade HP Ativando a sequência do Thelma Eu deitei o Kaid lá dando bomb no quarto das crianças, mano Boa O Amai tá com metade HP também Lá no final do Do Cinza aí Saiu, saiu, saiu Saiu, saiu Saiu, saiu Saiu, saiu Eu tô dando drone Trás da belich, guys Que merda É caracos É a melusa Tá vendo a costa, Driss? É um pixel aqui, né? Boa Tá os dois meados, velho Só cuidado aí Tá no domitório Passou pra beliche, ele viu? Tá na beliche, tá na beliche Do beliche, do beliche Metade da da pele Eu matei um beliche, mano Tá lá, tá lá Inimigos eliminados Ação aliada bem-sucedida Got Ih, eu caí Ele caiu Não, nem fudendo, sério? Eu consigo reconectar aqui já Voltou, porra Voltou, eu com você, Driss Tem que cuidar dessa melusa, hein, mano Quase fudeu o night Onde ela tava? Marcando escada abaixo Ela tava ali pelo verde, na real Aí eu dronei ela, foi pra escada abaixo E depois subiu Tinha duas claymores Ela conseguiu quebrar as duas É, mano, também a galera reclamando no Twitter aqui Só tá achando sala full Pare mesmo Bizarro Mas se bem que deve ter quebrado Na atualização, se for que teve Ou seja, nas ranques a gente só vai ter full PT O seu drone achou uma bomba Uma mais de novo Alguém na torre, não tem não? Não, né? Acho que eu espaço lá na porta Tem cara na torre menor Tem cara na torre menor Tá reforçado aí, Patifin? É, tá, tá Mas não tem ninguém avançado Tô droneando ali, ó O hard O cara tá aqui atrás Tava aqui atrás desse armário Aqui, ó Tá ali ainda? Fazendo granada lá, acho que mata É, reforçado com choque Sai do drone Agora ele saiu, saiu, saiu Lá da escada abaixo Em cima não tem ninguém Ele foi pro corredor do banheiro aqui Embaixo também não tem não Então vou lá Tô dronando aqui Vou entrar pela telhada Banheiro, ninguém, hard Vou dronar a cozinha aí, segura Repondo carregadores Tá na sala de jantar, no reforço Termitável aqui Vem de termite Eu Ficou choque Vou ficar marcando a escada abaixo Abra lá Era Aruni, viu? A Aruni tá por baixo, viu, guys? Por baixo? Parece que sim Por baixo? Eu tô marcando a escada, mano Eu tirei os dois Eu vou tentar pescar alguém Marca a escada aí Tem cara aqui no canto, hard Saiu, saiu, saiu Saiu de vocês Saiu lá fora Não, foi do outro lado Foi no janelão que saiu Saiu, tô na leve Ah, maluco já tá dando cinza aqui Tô indo Ninguém era no copo Atrás do... Danca na lá Vou olhar a copa Tomou de baixo, né? Ah, o maluco tava no animal Eu achei que ele tava ali, velho Eu achei que ele tinha morrido dentro do cinza ali Ele morreu lá no animal Eu morreu lá, né? Não é Eu tava ouvindo o passo Eu achei que era um ragdoll dele bugado Até eu olhei ali Caralho, que cagado A Valc tá na minhas costas aqui, velho A Valc tá lá na torre grande Tá lá na torre grande Relaxa Cadê? Ai, caralho Ah, mano Eu vi só a pontinha do laser do cara, velho João Roberto 11 Muito obrigado pelo Prime, mano Muito nóis, hein? Tamo junto Valeu pela força, vem? Ai, que dor, né, pessoal? Nossa, eu morri de burro demais ali, mano Entendi totalmente errado a conexão De acontecimentos Eles vão pegar aí embaixo, né? Uhum, provavelmente Eu vou de ace que eu consigo fazer as duas funções Fala, Nino Como é que você tá, man? Suave 33 hoje Alguém perguntou Eu acho que hoje não, mano Hoje como são muitas quebradinhas Talvez eu não faça não Aqui é porque vai ter a maior delas da noite, mano Perfeito, vamos te acompanhar juntos Não sei, não sei Vamos levando A princípio não tá no plano, não Bem embaixo O seu drone achou uma bomba Ah, mano, mentira Caralho, não tinha entendido isso 10 segundos pra inserção Inserção em 5 segundos O drone localizou uma bomba Vá até a localização da bomba e desative-a Ó, a torre... Tem um cara descendo a torre agora, vai pro corredor azul É um legend Tá lá no pilar Entra aí, entra aí, Felipe Felipe não, hard Pode entrar, pode entrar, hard Tem um mouse que é nas costas Na escada não tem ninguém, hard Não tem escada, não tem pilar Não tem pro azul Tem alguém que tá fazendo defesa avançada aí, patife Tá Tem um mouse por cima Hard no... isso, no freezer Tem um atrás da bomba na B Tá pro lado de lá da bomba, não pro teu lado Eu perdi o drone, hard Eu tô caindo aqui dentro Tem calma Não, não, eu matei o cara que me deitou Eu vou mandar um... eu vou mandar um clone pra gente, peraí, peraí Ah, tá ali na ligação, ligação tem, ligação Ele entrou na salinha da mira, entrou na salinha da mira Salinha da mira, salinha da mira O cara é em cima Nossa, o cara conseguiu Ah, mano Esse cara da costa Beleza Fica fora, galera Puta, eu troquei com esse cara ainda, mano Eu troquei com o cara da toy Faltou só esse maluco aí Nossa, pior que a gente dominou o bomba A gente só ficou comendo call depois Pois é, molíssimo, caralho Eu fiquei parado na posição marcando rotação Quando eu saí da marcação, o cara apareceu, velho Caralho, que frustrante, mano Mano, e eu que tava no drone da Yana E daí quando eu voltei tinha um Katiana em mim de costa E ele errou tudo com a SMG, ficou sem bala Eu saí da Yana, ele tava recarregando a SMG A ver, é exposto Aparele, por exemplo Nova gravação, óbvio Jammer preparado Ativando o jammer Resta 10 segundos. 5 segundos. Aumentando as defesas. A gente localizar uma bomba. Gamer ativado. Recarregando. Aqui Acho que a play vai ser torre, hein, mano Ó, entraram na torre já Tu gastou os dois a troclar, ô Felipe? Tô com... tem um guardado aqui comigo Acabei de descobrir que dá pra subir aqui, mano Vou ficar aqui, é isso Ninguém me tira daqui Precisa de um aí, Drizzy? A Ibana tá abrindo aqui, eu acho A cara, ele tá aqui Ó, tá abrindo... Uma vez ele que tá abrindo, uma vez ele que tá abrindo torre Não dá cara pra torre, não dá cara, não dá cara Ele tá cravado na escada, ó lá Tá? Ah, tá aberto aqui Tomei carga da... 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 Ibana aqui Tão forçando aí mesmo, hein Animal, animal, animal Animal, animal Magnete operando Quebraram o... Quarto das crianças, quebraram a janela Fiquem atentos Tão forçando animal Tão forçando animal Cuida branca aí, Hard Cuida branca aí Onde que o cara tomou? Animal, animal Ele tomou um animal Peguei o que pegou ele Não, foi ele... Foi não Ele me roubei bando Peguei outro animal Boa Cri esse aí Cuida a janela das crianças aí, Hard Tem mais um... 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 Boa, valeu Nice, abriu, cuidado O Maveco... O Maveco tá na ponte, mano Pode recuar e... Peguei, peguei o Maverick Boa Onde tá o último, tem cá? Falou Animal? Animal? Ah, tá animal ainda Ele foi pra direita, eu acho, hein Ah, tá pra direita animal aí Vem 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 Eu vou fazer janelão lá, guys Tá mais calma de janelão Alguém vai na torre que eu pego o Kali Pode ser eu de ter, irmão Nossa, tô com fome, mano Não pedi comida, burro do cara Desgraçando Não pediu depois que eles cancelaram? Não Ah, é burrão tu, mano É... Burrão, mano Tô boicotando agora, mano Será que cancelaram a minha comida também? Tô boicotando as comidas Tô boicotando Tô boicotando Tô boicotando Tô boicotando que eu quero um cafezinho, mano Vou te falar que a luvinha resolveu um problema, hein Foi? Tá nervoso aí na luvinha? Mas o que que é, aquela luvinha que o dedo fica pra fora? Não, mas eu não tava... Eu não tava... Mano, eu tava sem movimento, literalmente sem movimento na mão, velho Meu pulso mexia de um lado pro outro só, não tinha precisão 10 segundos Agora eu tô na minha mão, sim E luva de meio dedo? É Minha mão tava muito gelada, mas... Não faz ideia, porque é uma pedra de alça, pô Agora tá no esquema Vai ter pique arsenal, hein Não Pique em algum lugar aí, quebraram janela Torre 2 não subiu ninguém aqui Hummm Que mentira, hein, mano Eu miei Nossa, ó, a parede tudo cagada de sangue Tem alguém muito miado Ah, mas tem o boneco aqui, relógio Tem um droga ali Vocês pegaram o boneco aqui, não pegaram Rebonda o carregador Olha o boneco aqui, ladrão Olha lá o terceiro andar Peraí que eu vou drogar na, né? O segundo andar, tava... tava clear O terceiro andar aqui O embaixo não tem ninguém também, não O terceiro andar tá clear também Eu tô com o drone em baixo da câmera, né? Tô com um drone marcando a rotação da escada aqui Tá com choque? Tá Vai que eu marco a escada Você deve recuperar o desativador Ele já tem um Tem um marcando ali Tem choque também Deixa eu esquecer o drone pra cá hard Tem mute pra cá Tem um mute aqui Tá morrendo lá velho Não tem mais tá Gente, gente, concentra Último round, pera aí Tô concentrando, tô parado aqui Ó, tem um cara no cinza A direita Ó, tão reforçando a ligação, acho A Valk não, a Aruni na escada cinza Ó, reforçaram a liga, reforçaram a liga do cinza Escada a torre, escada a torre subindo devagarinho, agachada Tras costas direito, nas costas direito Tá agachada no pin 4 Tá subindo, tá subindo Quebrou, quebrou a C4 Foi Ah, clipe, ele deu Acabei com ele Ó, defilter, guys Nossa, defilter ficou velho Meu Deus Tem um cara extra armatável aqui Ai, caralho Caralho O Kaid, mano Ah, caralho A gente perdeu Nossa, velho Acredito que a gente perdeu essa partida, velho Caralho Valeu, mano, valeu Vambora Ai, mano Mano, por que que o Tecum... Tecumi no mato, tá com 13 kill e tá em último? Por ponto, mano Bugou, não, ele tá com 4800 pontos É, ele tá com 4800, só bugando Caralho, mano Caralho Caralho